Estrela da Alva, Cristo Jesus Sol da justiça, do mundo a luz As densas trevas vêm dissipar E nossas almas iluminar Por Tua graça da salvação Aos que contritos buscam perdão Tu que aos aflitos consolo das Vem sem demora com Tua paz Ó Rei divino, supremo Deus Dono da terra, do mar, dos céus Vem do pecado nos resgatar E nos Teus braços nos abrigar